MÚSICA Ave Maria Gratia Que voz maravilhosa, não acha? Assunção Coristas, não me está a ouvir? Ah, estava a ouvir receitas de atum. Quiseram pôr o anão como líder do partido. Eu usava os melhores vestidos da política nacional e ia ser primeira-ministra. Agora, enchem! Espero que tenham gostado, Steve, para trazer-me a rocalhada. Há muito tempo que não tinha um convite para cantar ao vivo. Agora podem vir deixar umas palavrinhas. E para terminar, depois do refogado feito, é só misturar o atum. Atum em óleo ou azeite? Depende do colesterol. Tem sido semanas, meses de dor extrema. Estou consternado. Há muito que não sofria tanto e nunca pensei que isto fosse possível. Como morámos inúmeras vitórias, tivemos momentos inesquecíveis, têm que ser chamados a pedra os responsáveis desta trágica situação. Em dois apurados, diretamente para a Liga dos Campeões, o Benfas não é o deles, depois do avultado investimento feito. Doutor Bordão, isto é o enterro do CDS, não do Benfas. Ah é? Peço perdão. Se soubesse, doutilha que há vindo. Este enterro do CDS é manifestamente exagerado. Especialmente porque voltei ao partido. E não esquecer o covírus que atacou o nosso líder, Chiquito. Oh, Drabão! O Chiquinho não teve covírus, pá! Foi impreciso. Peço desculpa. Pois não. Livrou-se do covírus, mas não se livrou das sequelas no cérebro. O apoio à Susana Vazia é a prova disso. Quem é esse, Chiquito? Não faço ideia. Ultimamente tenho saído pouco à rua com isto da pandemia. Tem que despachar que hoje tenho comentário na TVY. Eu nem sei bem o que fazemos aqui, tirando o Manoel Ponteiro, que anda à procura de qualquer coisa. Já estamos todos orientados e já ninguém precisa de partido. Muito bem! Muito bem! Tão-me perburreia. Já não estamos no Parlamento, pá! Não mudas. Continuas o mesmo graxista de sempre. São hábitos que não se esquecem, Presidente. Nem ouviu o que disse. Tirem daqui. Sou eu, Chiquito. O Presidente do CDS. Estão a ouvir alguma coisa? Nada. Doutor, sou o aparelho auditivo. A ouvir o quê? Socorro! Ajudem-me! 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 Ajudem-me!